E se os nossos ouvintes aqui puderem e tiverem estômago para ver o vídeo sobre o julgamento da menina, o interrogatório da menina, há sim uma indução sobre ela não realizar o abortamento legal, inclusive com perguntas muito constrangedoras. Vale a gente frisar que ela é sim uma criança, não tem consciência ampla, discernimento de tudo que está acontecendo com ela, inclusive a juíza também mexe com a própria subjetividade dela enquanto criança, quando fala que ela vai fazer aniversário daqui a alguns dias, que poderia escolher como presente o nome da criança, se ela não se sentiria confortável em realizar o parto, assim como ela poderia depois brincar de bonecas. Então ela mobiliza toda uma subjetividade infantil para coagir aquela menina que é sim uma criança. Aqui cabe um adendo, a autoridade judiciária... Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Aqui cabe um adendo, a autoridade judiciária deve aplicar a lei e não abster-se dela para atender os seus subjetivismos. Há sim conceitos vagos numa norma, mas quando há esses conceitos vagos, nós buscamos em leis extravagantes, como eu posso dizer, para substanciar a sua decisão, mas sempre pautada nos ditames legais. A senhora pessoalmente é contra ou a favor do aborto? Eu, como eu, inicialmente a minha fala, ela foi bem pontual em dizer que há excepcionalidades, entre as quais a legítima defesa, a pena de morte em tempo de guerra, o aborto humanitário, o aborto terapêutico, inclusive aqui o aborto terapêutico, só para contextualizá-lo, é aquele em que há uma... a vida da gestante e a vida do bebê colidem. Então há dois bens jurídicos colidindo, mas que nessa colisão a gente utiliza-se da excludente de licitude do estado de necessidade. Então entre aquela gestante e o bebê, o Código Penal diz que pode abortar terapeuticamente, entende? Vou poder retirar aquela criança para não ceifar a vida daquela gestante. Então nessas quatro oportunidades, nessas quatro hipóteses, eu sou a favor do aborto e ser contra ele seria ser contra a lei ordinária, o Código Penal. Nas hipóteses em que a senhora é contra, o que a senhora apontou? O direito à vida é inviolável, mas há sim também exceções, o direito tem muito disso. Há exceções, por isso que não é um direito absoluto. Tem direito que é absoluto, tá? Eu não vou... para não fugir, né? Claro, claro, tranquilo. Tem direito sim que é absoluto, mas o direito à vida não é absoluto. Justamente por isso que relativamos, mitigamos nessas hipóteses. Legítima defesa, pena de morte em tempo de guerra, aborto humanitário e aborto terapêutico. Doutrinamente, temos o aborto de anencefalos, né? Aquele bebê que não conseguiu formalizar a sua psique, a neurociência. Somente nesses casos, tá? Porque eu sou, imagina, eu sou uma advogada criminal. Arduamente, eu defendo o nosso bem jurídico maior, em que pese não haja peso, tá? Quando o artigo 5º da Constituição fala que todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança, ele coloca a vida em primeiro, por quê? Porque sem vida você não consegue exercer, né? Você não consegue obter os demais direitos. Mas não quer dizer que haja uma comparação, um é mais, outro menos. Agora, por exemplo, a senhora, a vereadora Carla, é favorável ao aborto em todas as possibilidades? Sou favorável ao aborto em qualquer situação. Inclusive, pegando um gancho da doutora Bruna, em que se refere a esse caso da menina sobre ninguém pode opinar melhor que ela, se não um representante legal, que é a própria mãe, eu diria que ninguém pode opinar melhor sobre a vida das mulheres, se não as próprias mulheres, na sua autonomia de decidir quando e como quer abortar. E não se trata aqui da gente debater ser ou não a favor ao aborto, porque o aborto é uma realidade que já existe. A gente não está falando de hipóteses ou de situações em abstrato. O aborto existe, a gente queira ou não, existe dentro da legalidade, dentro dessas hipóteses, quando o judiciário permite e as instituições realizam, mas também existe em grande escala na própria clandestinidade. E daí, um questionamento que a gente faz também é sobre de qual vida que a gente está falando. Justamente porque a realidade do aborto clandestino no Brasil é a quinta causa de morte de mulheres. Então, a gente tem que questionar qual vida a gente está defendendo, qual qualidade de vida para as pessoas a gente está defendendo e sobre quais aspectos. Quais mulheres efetivamente acessam o serviço legal, quais mulheres acessam seguramente o aborto clandestino, porque muitas mulheres, sobretudo brancas, de posses, acessam esses abortos clandestinos em clínicas ilegais, porém com poder aquisitivo para realizá-lo. E mulheres pobres, periféricas, negras, falecem muitas vezes em abortos muito violentos nesse caso. Agora, só para a gente complementar ainda...